Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô com o Ítalo. A gente viu a Amanda, mano. Mano. Ela tá aí? Tá. Tá parado. Cuidado. Mano, será que é a Amanda mesmo, velho? Eu acho que não é ela. Mano. Mano, falta aqui ficar imperceptível, velho. Sim, mano. Ela tá toda escura. Caraca, velho. Vamos até com a Amanda na mão, mano. Vamos seguir devagar. Galera, o negócio tá sem isso. Tá passando na nossa frente. Ela chamou a gente. Ela tá chamando a gente pra onde? Tá passando. Não tá. Não tá passando. Não tá passando. Tá passando. O que é que ela está fazendo parada aí? Amanda? Tô com medo, tô com medo. Amanda? 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 Parou o vento, mano. A gente encontrou ela, parou o vento. Amanda? A gente não vai fazer nada. Mano. Mano, o que merda foi essa? Você tá ficando nervosa, mano? Vai com a melástica de novo. O que merda foi essa, Nell? Amanda? Você que tá fazendo isso? Amanda? Cuidado. Amanda? Amanda? Não, ela nunca vai deixar a gente se aproximar, velho. Não é possível. Amanda? 3 minutos. O que? A gente segue. A gente segue. Tá, a gente segue. A gente não vai te seguir. Você vai levar a gente pra floresta, né? Você quer que a gente vai pra floresta pra você matar a gente? Caraca, velho. Mano, eu acho que não é uma boa ideia. 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 Parabéns. O que você está indo? Será que ela vai entrar no salão? O que você está indo? 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 Mano, o que será que ela tá fazendo? Não sei, cara. Mano, ela tá apontando pra alguma coisa. Mano, parece que ela tá apontando pra cama, velho. A única coisa que tem ali... Ah, mano, a gente não vai fazer nada com você. A gente nunca te machucou. Mano, ela quer sair, velho. Ela quer sair. Mano, segura, segura. Tô segurando, tô segurando. Olha o que ela tá fazendo com a porta, mano. Tá forçando. Você não desaparece? Não desaparece. É? Você atravessou a porta já? Agora? E agora, velho? Não tem que sair, velho. Não tem que sair, velho. Não tem nada, mano. É a Amanda normal, velho. Não tem nada na mão dela. Mano, mas... Não é a Amanda, velho. É... Não é a Amanda. Se fosse a Amanda, ela desaparecia. É, é, mano. Não tem como ter outra menina e tudo nada, tá louco? Fica a mesma roupa da mãe dela, velho. Mano, muito estranho. Por que você é com o vestido da sua mãe? Amanda? Mano, do céu. Mano, não dá pra ficar aqui a noite inteira. Não, velho. Ela tá com uma roupa normal, velho. Isso não é... Não é normal, mano. Ela chamou a gente pra quem, mano? Ficou apontando pra cama. Mano, ela tá abrindo. Não deixa, não deixa, não deixa. Ela tá abrindo, velho. É a Amanda, ela é super esquisita. Você tem que ter que apoiar a minha foto, velho. Vai abrir, velho. Deixa eu sair. Caraca, velho. Caraca, velho. Se a gente deixar você sair, você vai falar algumas coisas pra gente? Faz com a mão, sim ou não? Não. Na moral. Galera, não tô com firma, velho. Ninguém atrás, velho. Não sei, velho. Não sei, velho. A galera vai botar mais vírgula aqui no próximo vídeo, gente. Se a gente já vai acabar no salvo. Calma, não se abateu. A gente vai abrir. Galera, tá estranho. Tchau. Tchau, tchau. O bicho por aqui. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. E aí